Olá, muito bem? Hoje nós vamos estudar os versos 85 e 86 do Dhammapada. Antes, para quem quer saber mais sobre a Ordem Neskamakarma, pode acessar www.budismoneskamakarma.com Lá tem bastante informação sobre o Budismo, sobre a Ordem, sobre cursos da Ordem. Então vocês são bem-vindos para dar um pulinho lá quando quiserem. Então vamos lá, hoje os versos são os 85 e 86. E é assim, o verso 85 diz, Poucos são os seres humanos que cruzam até a outra margem. O resto, a massa dos seres, apenas correm para cá e para lá nesta margem. Já o verso 86, ele diz o seguinte, Bom, primeiro uma história que eu vou contar, é uma história seguinte, Diz-se que um dia um grupo de pessoas foi até um mosteiro para dar oferendas aos monges e ouvir os discursos. Ficou combinado que eles poderiam passar a noite toda ouvindo os monges explicando o Dharma. Mas algumas dessas pessoas acabaram voltando para casa mais cedo. Algumas passaram a noite, mas se entregaram ao sono ou entregaram-se a advagações diversas e não prestaram muita atenção ao que estava sendo dito. Poucos conseguiram ouvir os discursos com atenção. Sequencialmente a isso, contaram ao Budo o que aconteceu e ele respondeu com esses dois versos, dizendo que a maioria das pessoas está muito apegada a este mundo, apegada às divagações da mente, e por isso apenas algumas são capazes de atravessar para a outra margem do rio. E concluiu lembrando aos monges que se esforcem com diligência pelo seu objetivo, que somente quem faz isso é capaz de alcançar a plena compreensão e plena consciência. Siddhartha Gautama, logo que tornou-se Buda, fez um primeiro discurso para cinco contemplativos. Esse discurso é chamado de colocando a roda do Dharma em movimento. Nesse discurso, o Buda apresentou as quatro nobres verdades e o caminho óptuplo. Esses ensinamentos são o Dharma do Buda. E após esse discurso, os cinco que a ele ouviam passaram a acompanhá-lo. E aí foi formado o Sanga. O Buda iniciou sua missão de transmissão do Dharma e parmenasceu nela até o final de sua vida. Ele não distinguia as pessoas pelo sistema de castas que existe até hoje na Índia. Ele não distinguia as pessoas por classe ou por clã. Sentavam-se a mesmo nível para estar com ele, ricos e pobres, alfabetizados e analfabetos, príncipes e indigentes, homens e mulheres. Isso porque cada pessoa deve dar seus pra-passos no caminho. E para que todo e qualquer um, para que toda e qualquer pessoa possa trilhar o caminho, esse caminho deve estar disponível a toda e qualquer pessoa. O Buda elevou o estátua das mulheres da Índia. De modo geral, na época do Buda, as mulheres não tinham muito reconhecimento. E eram casos isolados os de exibição da erudição de mulheres em matérias como filosofia, por exemplo. Mas o Buda apontava a todas as pessoas o seu Dharma e estabeleceu nas ordens de monges a presença de mulheres e homens com equidade. Havia mulheres de todas as esferas da vida juntando-se à ordem. Há, inclusive, uma literatura chamada Versos das Monjas Anciãs, que narra suas vivências e suas experiências. Enfim, temos que tirar como lição desses versos. Não há atalhos para a verdadeira paz e felicidade. Não há atalhos para o que se chama de realização, de iluminação. O Buda apontou em muitos discursos que o caminho que vai dos níveis mais baixos para os mais elevados do mundo mental passa por um treinamento gradual, um treinamento na linguagem, treinamento na ação e treinamento no pensamento. Esse treino é o que traz a verdadeira sabedoria, que culmina com a iluminação, com a realização. E é um caminho para todos, independente de raça, classe, credo, um caminho a ser cultivado a cada momento de nossas vidas. O Buda não está aqui fisicamente presente, mas ele deixou um legado, que é o Dharma. O Dharma não é uma invenção, mas uma descoberta. Ele está em toda parte, com cada homem e mulher, budistas ou não budistas, orientais ou ocidentais. O Dharma não tem rótulos, não conhece limites de tempo, espaço ou raça. E é para todos os tempos. Cada pessoa que vive o Dharma vê a sua luz, o vê e o experimenta por si próprio. O Dharma não pode ser transferido a uma outra pessoa, pois tem que ser realizado por cada um. Esse era o estudo de hoje. Até breve. Muito obrigado pela sua presença.